E aí, galerinha, tudo bem? Dica do dia hoje tem a ver com relacionamento. No processo de orçamento, um ponto importantíssimo é você precisa saber o valor real das coisas. A gente não trabalha com achômetro, com chutômetro. Então você precisa ter uma rede de empresas, de fornecedores, de distribuidores que vão te suprir com o preço real dos seus insumos ou talvez de serviços terceirizados que você precisa. E pra isso você precisa, ó, ter relacionamento com essa galerinha. Não é simplesmente você ser um cliente caroço que pede uma vez e vai. Lembra, o orçamento é um dos passos iniciais pra você gerar todo o seu processo de execução da obra e realização das compras. Já vou te deixar aqui, vou te adiantar uma próxima dica, tá? O cara ou a empresa ou os distribuidores que normalmente oram são pra mim. São aqueles que têm privilégios. São aqueles que estão em primeiro lugar na fila daqueles que eu vou procurar pra comprar os insumos. Esse é um dos segredos de uma boa obra. É você ter um processo de compra bem feito e bem realizado. E sabe onde eu vou comprar? Em primeiro lugar? Naqueles que me ajudarem na hora que eu estiver fazendo um bom orçamento. Então, se liga nisso. Tenha relacionamento com as pessoas, com as empresas, com os distribuidores que te ajudam na hora que você está orçando ali a sua obra. Sua obra em sistemas BRF. Gere um povo, um nicho, um grupo de empresas que vão te ajudar nesse momento. Fechou? Ah, e mais uma. Não posso deixar de te lembrar dessa dica. Claro, né? Como sempre. Crie um banco de dados. Por mais que você tenha ali que você vai orçar pra cada obra, muitas vezes você vai pegar situações similares. Então, pega os seus orçamentos, guarda nas pastas ali de acordo com o tipo de produto que você está trabalhando. Seja frigorígena, seja rede de duto, distribuição de ar, ventiladores. Vai criando um banco de dados. Porque muitas vezes quando aparecer projetos ou obras similares, você já tem preços ali, pelo menos um indício. Um sinal do que vai dar aquele valor daquele serviço ou daquele produto. Fechou? Nos encontramos na próxima.